Nesse vídeo eu vou mostrar as funcionalidades do IQ versão 4 e o que dá para fazer, o que dá para configurar usando o teclado da Corsair. Bom, essa aqui é a tela inicial do IQ versão 4. Você pode clicar aqui para ver as configurações do teclado ou então ir direto onde você quiser aqui. À esquerda, em cenas, isso aqui serve para você demonstrar o teclado, porque cada vez que você clica num desse, o teclado vai piscar com luzes diferentes. E aqui embaixo você tem alguns sensores, dá para usar o IQ para isso também. Aqui em painel você pode ver diversos sensores, pode configurar os que você quer exibir e tudo mais. Isso é bom para quem tem diversos equipamentos da Corsair, porque aí você configura tudo num lugar só. Vamos aqui no teclado, que é o que nos interessa no momento. Aqui ele está falando para desabilitar os cenas, para você poder configurar o teclado. Vamos fazer isso. Beleza. Bom, atribuições de tecla é para você remapear as teclas por software. Ou seja, só vai funcionar com o IQ aberto. Aqui em hardware é para você salvar no teclado e aí fica no hardware, aí não depende do IQ. Aí você pode até levar o teclado para outro computador e vai continuar funcionando. Inclusive você tem que fechar o IQ para poder ver essas alterações. Aqui em iluminação é a mesma coisa. Esse primeiro aqui é por software, só com o IQ aberto. E esse segundo aqui é por hardware, é com o IQ fechado e não depende de software nenhum. Aqui em performance, esse nome está estranho porque são outras coisas, a gente já vai ver o que tem aqui. Em configurações tem algumas configurações, já já a gente também vai falar sobre isso. Vamos para o que mais interessa, que pelo menos na minha opinião é isso aqui. Atribuições de tecla de hardware. Vamos supor, por exemplo, que você não goste da tecla Alt GR porque ela não serve para quase nada. Então você queira remapeá-la. Então vamos clicar aqui no mais, vamos clicar aqui no toque de tecla, aí você clica no Alt GR e aí você quer atribuir, por exemplo, ao Alt esquerdo, que tem função. Então você clica aqui e pressiona a tecla Alt esquerda e pronto, ele vai remapear. Uma outra opção é você clicar aqui em teclado e escolher aqui nessa imagenzinha, ou se não, se você quiser você pode aumentar ela aqui. E aí você escolhe para qual tecla você quer remapear. Então você quer pôr Alt esquerdo, clica nele aqui, dá um OK, vai dar o mesmo efeito. Vamos supor que você queira remapear também a tecla Num Lock. Então você escolhe aqui uma dessas opções. Então, por exemplo, eu quero fazer o Num Lock gerar a tecla ponto. Eu gosto de fazer isso porque assim eu posso digitar um número com o ponto decimal, ou você vai digitar o seu CPF, por exemplo, você pode fazer tudo no teclado numérico. Então fazendo isso já está remapeado. O que mais que dá para fazer? Dá para fazer outras coisas aqui. Texto, por exemplo. Então você vai pressionar o Print Screen, você quer que um texto apareça. Print Screen, pressionado. Não sei por que você iria querer fazer isso, mas dá para fazer isso. Nos testes que eu fiz anteriormente, quando você colocar palavras acentuadas, vai dar problema. Ele não vai gerar isso corretamente. Pelo menos por hardware. O que mais? Dá para fazer... Isso aqui são as teclas de mídia. São aquelas teclas de pausar a música, avançar a música e tal. São teclas normais. É que eu acho que ele não consegue detectar quando você pressiona, então você tem que vir para a interface. E macro serve para você gravar uma série de comandos e mandar ele reproduzir de uma vez só. Então vamos supor que você não use essa tecla aqui. Ele chama de Application, eu conheço ela como Menu de Contexto, que é o mesmo que pressionar o botão direito do mouse. Aí você quer remapear essa tecla para pressionar, sei lá, Ctrl, Shift, Z, solta tudo, espaço, H. Então eu pressionei tudo isso aqui, ele gravou. E agora quando eu pressionar essa tecla aqui, ele vai gerar tudo isso aqui para a gente. Perceba que ele gerou o seguinte, Left, Ctrl, 513 milissegundos de atraso, daí Left, Shift, daí 856 milissegundos de atraso, etc. Você pode configurar, acho que é aqui no geral, esse demora, se você desativar, aí ele não salva esse atraso entre as teclas. Eu acho que isso não é uma boa ideia, você precisa deixar isso ativado sim, porque senão, às vezes, ele não gera corretamente as teclas. Aqui em avançado é para você dizer o seguinte, ao pressionar, é quando você acabou de pressionar a tecla, ele gera aquele efeito, aquela macro. Se for ao soltar, é quando você soltar a tecla, se for durante, se eu não me engano, enquanto você mantiver ela pressionada, ele vai gerando infinitamente até você soltar, e o alternar, você pressiona, ele começa a gerar infinitamente, e você pressiona de novo, ele para de gerar. Eu confesso que eu nunca testei isso, mas eu acredito que seja assim que funcione. Beleza, então tudo isso dá para fazer por hardware. Tem algumas exceções aqui, por exemplo, eu já testei o seguinte, vamos, cadê teclado aqui, essas teclas aqui, F13 até F24. São teclas que poucos teclados têm, teoricamente elas existem, e teoricamente você poderia remapear para qualquer uma delas, mas na prática não funciona. Toda vez que eu tentei salvar isso como tecla de hardware aqui nesse meu teclado, nunca funcionou, ele gera o ESC no lugar. Então provavelmente é um bug aí, já existe isso há muito tempo, desde a versão 3 do IQ que tem esse problema, eu não testei isso agora, mas acredito que continue não funcionando. Então nem tudo que aparece aqui vai funcionar, mas a maioria das coisas funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem mandar, se eu souber eu respondo. Aqui em iluminação, vamos começar a venda em hardware também. O que dá para fazer? Dá para você colocar efeitos complexos, como esse daqui, que já vem pronto. Então ele vai fazer isso aqui, ele está mostrando aqui na tela, ele está mostrando fisicamente no teclado também. Você pode mudar a velocidade, tem alguns passos aqui, tem desde o lento, médio e rápido. Dá para mudar a direção também, então ele está girando assim, você pode fazer ele girar ao contrário. Então esse é só um dos efeitos predefinidos aqui. Aí tem outros, onda, arco-íris, eu acho bem legal esse daqui. Deslocamento, aí você diz se a cor vai ser aleatória, ou se vai ser entre uma e outra que você determinar. Várias opções aí. Você pode personalizar também, pode ficar uma cor estática, então esse aqui é legal se você quiser montar a sua própria combinação de cores. Olha, já tem até umas opções predefinidas aqui. Então o ASD, você quer colocar o ASD na cor, sei lá, vermelha, aí você quer colocar o NumPad na cor verde. Ah, ele está aplicando aos dois aqui, eu vou precisar gerar dois efeitos. Então tiro NumPad, vamos acrescentar um novo, e agora vamos aplicar aqui NumPad. Personalizado, cor estática, e agora cor azul. Então agora eu consegui deixar aqui verde, aqui azul. isso daqui são só pré-definições para te ajudar, mas você pode configurar do jeito que você quiser. Então, sei lá, vamos ver outras opções aqui. Onda, ondulação, sólido, gradiente. Vamos pôr esse gradiente aqui. Esse aqui eu vou ter que adicionar duas cores, então vamos supor que eu vou do... Espera aí que eu vou tirar esse all aqui. Pronto. Então gradiente, vamos falar que nós vamos desde o amarelo até o verde aqui. Então, agora a gente pode escolher a que teclas que a gente vai aplicar isso. Vamos supor que a gente quer só nessa região aqui. Não sei porque a gente iria querer fazer isso, mas dá para fazer. E aí, sei lá, eu quero essa região, mas eu também quero essas aqui. Aí você segura o Ctrl e vai clicando, você vai aplicando outras teclas também. Então esse aqui é um efeito e você aplica onde você quiser. Então essas teclas aqui estão verdes o tempo todo, essas aqui azuis o tempo todo, essas aqui estão variando do amarelo até o verde. Aí você pode pôr aqui, tempo de iluminação. Então, sei lá, se eu puser nove segundos aqui, eu acredito que ele vá demorar nove segundos para fazer a transição desse amarelo até esse verde. Parar nunca, parar após alguns segundos, ao pressionar tecla, ao liberar tecla. Então, que nem, ao pressionar tecla, enquanto a tecla não for pressionada, se eu não me engano, ele fica parado. E aí, quando eu pressiono a tecla, não, acho que ele anima até eu pressionar a tecla. Pressionou, daí ele para, é, ele apagou aqui a tecla. E aí, quando eu pressionar de novo, não, liberar. Acho que eu vou ter que criar dois efeitos aqui. Então, esse aqui, quando eu aperto alguma tecla daquele conjunto, então, porque eu estou apertando aqui no meu teclado G, ele some, está vendo? Ficou tudo apagado. E aí, se eu fizer um outro efeito do liberar, aí, quando eu soltar a tecla, daí ele apaga. Enfim, se você brincar aqui, você consegue fazer do jeito que você quer. Então, enquanto você vai digitando, ele vai mudando, ele vai acendendo, vai apagando, aí você tem que fuçar e descobrir como fazer isso melhor. Bom, agora vamos falar de efeitos de iluminação por software. Por software, tem algumas coisas a mais aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas pode ver que tem algumas coisas a mais. Já tem alguns efeitos pré-definidos que não tem em hardware, como esse chuva aqui, que faz uma coisa toda aleatória. O que mais? É, acho que são só coisas pré-definidas. O resto, personalizado, personalizado, acho que é igual. Então, quando você for criar o seu próprio, dá no mesmo criar em hardware, em software, talvez tenha alguma coisinha diferente. No atribuições de tecla por software, é a mesma coisa. Tem algumas coisas a mais aqui. Então, se você vier em mouse, aqui por software, você vê que tem um mouse completo aqui, botão esquerdo, do meio, direito, além de teclas voltar, avançar, rodinha, rodinha para a esquerda, rodinha para a direita, menos DPI, mais DPI, aquele monte de coisa daqueles mouse cheio de coisa. Você pode, então, fazer alguma tecla do teclado gerar qualquer coisa dessas aqui. Já no atribuições de tecla de hardware, você não tem tantas opções. O mouse aqui, só permite botão esquerdo, do meio, direito, voltar e avançar. E tem algumas outras coisas também. Eu sei que aqui em software, vocês lembram que eu falei que no teclado, aquelas teclas F13 até F24, eu falei que elas não funcionavam por hardware, por software elas funcionam. Então, se eu criar um perfil de software, eu consigo gerar o efeito dessas teclas aqui. E aí só vai funcionar com o IQ aberto. Bom, aqui em performance, esse nome é esquisito, porque na verdade, o que ele define são outras coisas. Primeiro, ele define as cores dessas três teclas aqui. Essa primeira é para mudar de perfil, a segunda é para mudar a iluminação, e a terceira é para travar, aquela trava de tecla Windows. Então, se você quiser mudar a cor delas, você vem aqui e muda. Então, quando está ligado o bloqueio, ele fica dessa cor. Quando está desligado, ele fica dessa cor. A tecla do meio aqui de controle da iluminação, a cor dela você muda por aqui, e a cor da tecla de perfil também você muda por aqui. Iluminação lateral são essas luzinhas laterais aqui, que tem no caso do strafe, não sei se tem nos outros teclados, você pode ligar ou desligar. E isso ele aplica em hardware também. Aí aqui, se a tecla de trava do Windows, que é essa daqui, esse cadeadinho aqui, se ela estiver desativada, o que deve acontecer? Por padrão, ele só desabilita a tecla Windows, mas também você pode desabilitar Shift Tab, Alt F4 ou Alt Tab. Tem também aqui no atribuições de tecla, tem um lugar aqui que você determina se aquela tecla vai ficar ativada com o cadeadinho ligado ou não. Eu não lembro onde que está isso aqui, acho que é aqui no desabilitar. Então, vamos supor que você queira vir aqui e falar que a tecla, sei lá, tecla Enter, eu quero desabilitar sempre, ou se não, somente quando o botão bloquear estiver ativado. Então, quando eu clicar no cadeadinho, eu posso desabilitar o Enter também. ou qualquer outra tecla que você queira, sei lá, uma tecla de mídia, sei lá. Vamos ver se em hardware tem isso daí também, eu acho que não tem. Então, é, não tem. Não tem o desabilitar aqui. Então, o melhor que você pode fazer para desabilitar alguma tecla vai ser atribuir alguma tecla que seja inofensiva, sei lá, vamos supor, esse zero aqui, se te incomodar, você pode atribuir a ele o Alt GR, que geralmente não faz nada, ou então o Shift, ou então, sei lá, Print Screen, qualquer coisa assim. Mas, isso vai ser sempre, não vai ser somente quando o cadeadinho estiver ligado. Bom, peraí, voltando aqui em Performance, é, só isso mesmo, que tem Performance. Aqui em Configurações do Dispositivo, você tem algumas configurações a mais. Então, uma teclinha aqui para você verificar se tem atualização de firmware disponível na internet. o meu não tem. Você pode forçar a atualização se você quiser, se tiver dado algum pau, se você quiser gravar o firmware por cima. Aqui tem a taxa de consulta ao teclado, a taxa de atualização, né, então, 1000 Hz, quer dizer que a cada 1 milissegundo o teclado vai ver se você pressionou alguma tecla, ou mais devagar do que isso. Eu não sei que diferença isso faz na prática, eu sei que para quem joga prefere que tenha uma taxa de atualização mais alta. Eu não sei se isso daqui é por software ou é por hardware. Eu acho que é por software, eu acho que isso aqui só muda com o IQ aberto. Não sei se em 8 milissegundos ele vai, sei lá, gastar menos energia ou aumentar a durabilidade do teclado. Eu deixo assim porque eu não tenho necessidade de, não jogo, então não preciso de uma taxa de atualização mais alta. Não sei que diferença isso faz na prática. Essa claridade aqui controla a luminosidade do teclado. Eu acho que é a mesma coisa que pressionar o botão de luminosidade. Esse layout atual o meu só tem brasileiro, não sei se tem a opção de pôr mais de uma. Aqui serve para você ver quais são os perfis de hardware que estão salvos no seu teclado. Então esse modelo que eu tenho permite salvar até 3 perfis. Esse apagar tudo eu acredito que vai restaurar os padrões de fábrica. Esse terceiro aqui é um que já veio de fábrica, esses outros dois mas fui eu que criei. Você pode mandar limpar ou substituir. Então vamos supor que eu mandar substituir. Eu vou pegar o perfil atual, no caso é o padrão aqui que eu estou criando, e vou salvar ele por cima desse meu perfil número 1 que eu chamei de ciano. Então você dando um ok ele vai salvar. Eu não vou querer fazer isso, então eu não vou fazer. E durante esse processo, se você estiver no notebook, deixe ele na tomada com bastante bateria para evitar que ele desligue. Porque é um processo que nem atualizar firmware da placa-mãe. É melhor você garantir que ele não vai travar no meio do caminho. Bom, eu acho que era isso. Configuração de dispositivo já vimos. Eu acho que é isso que eu tenho para falar aqui. Tem algumas outras configurações aqui, mas acho que nada muito interessante. Vou mostrar aqui só para vocês verem. Caso vocês vejam alguma coisa interessante aí. Ah, é verdade. Também dá para criar aqui perfis dependentes para ele carregar automaticamente um perfil de acordo com o software que você está rodando no momento. Então, você abriu o jogo A, ele vai carregar o perfil X. Abriu o jogo B, ele vai carregar o perfil Y. Ou mesmo, sei lá, o Photoshop. Você abriu o Photoshop, você abriu o Premiere, software de qualquer coisa, e aí ele carrega um perfil automaticamente. Eu não uso isso, então não sei dizer, mas acredito que seja interessante para quem gosta de trocar de perfil o tempo todo. Ah, lembrei também que em hardware você consegue ter até três perfis, mas em software você consegue ter, eu acho que não tem limite. Talvez seja um limite muito grande. Então, você pode criar zilhões de perfis aqui. Enquanto o IQ estiver aberto, você pode tanto trocar clicando aqui, quanto pressionando a tecla de mudança de perfil, que é essa teclinha aqui. Então, eu estou pressionando ela, ele está mudando de perfil. E quando o IQ está fechado, ele alterna entre os perfis de hardware que você tiver. Bom, é isso. Espero que tenha esclarecido dúvidas que vocês tenham. Se ficou mais alguma dúvida, mande nos comentários. E é isso aí. Obrigado por assistir. Tchau, 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 tchau Obrigado.